Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, hoje é o dia da gente começar a fazer cartão, né? Bem, começar a ver se... Ó, a caixa de arma aqui já... Opa! Ah, mas eu já tenho, né, galera? A mira Red Dot? Ó o gordo... Ô, meu Deus, só fui falar. Ó a minha vida lá, galera. 66, ó, 66. Galera, vocês têm uma noção, hoje eu fui limpar... Pediu pra mim limpar... Eu tava jogando Lash, né, tropa? E aí pediu pra mim limpar a memória do telefone, né? Pra ficar... Pra acelerar, né, tropa? Pra quem não sabe, o Poco X3 Pro, que é o celular que eu jogo, tem essa função, né? Ele fica pedindo pra você limpar o RAM pra poder... Ficar mais leve o celular, né, tropa? Quando você tá jogando, tá? Ele tem um tal de... Game Turbo, né? E aí ele ajuda a melhorar um pouco mais a estabilidade do jogo, né, galera? E aí eu fui limpar a memória do celular e adivinha quantos... É... Caste de lixo que tinha no... No celular, tropa? Do jogo, do Lash. 666, tropa. 666. É... É... Cabeça, sei lá, como é que fala lá. Como é que se pronuncia, né, tropa? Aquele nome lá. Então, enfim, tinha 666 de espaço usado, galera, de lixo, do Lash. Sabe se vocês tem uma noção? Tudo que você vai fazer nesse Lash, galera, tudo. Tudo que você vai fazer, você pode prestar atenção. É... Se você tá trocando tiro com alguém, você tem 200, 300 munição na mochila, você vai olhar na sua arma, tá? 66 munição. Você tá... Ou vai olhar na... Na mochila... É... Na sua vida ali, por exemplo, tá? 66 de vida. Você vai comprar... É... Pegar uma peça, vai comprar... Tá formando peça ali, né, tropa? Vai na 3, vai comprar alguma coisa. 66. Tudo que você vai fazer nesse jogo dá 66, tropa. Por incrível que pareça. Ó, sala roxa só veio lixo. Falando de lixo, né, de limpar a memória do telefone. Só veio lixo, tropa. E agora eu já tá... Acho que tá explicado, né, galera, por que tem tanto hack no Lash. Por que esse jogo é tão... É... Bugado, né? É tão... Enfim, o jogo mais escroto do mundo, né, tropa? O único jogo que vende skin temporária, né, bem? Minha coisa, você vai... É... No mercado, por exemplo, comprar um... Vai comprar feijão no mercado, comprar um salgadinho. Aí você vai... A mulher vai no caixa pra pagar, mas você quer pra quantos dias esse salgadinho? Porque é... É temporário. Imagina, né, tropa? O trem mais escroto do mundo. Eu nunca vi esse tipo de coisa, galera. Sinceramente. Eu já tinha visto no... No... No jogo isso daí, tropa. Só que eu nunca tinha prestado atenção, né, nesse negócio. Foi um inscrito até que comentou aí no jogo. Ó, o... O barulhento passando aqui de moto aqui na frente, tropa. Pra avisar... Tá com o barulhento na... O escapamento barulhento na moto. Sabe por quê? Pra poder avisar a namorada. Quando estiver chegando em casa, pro... Pro amante sair da casa correndo, né? Porque já faz barulho pra avisar. Eu tô chegando, tô chegando. Manda o amante embora. Platin! Já fez barulho na sua moto hoje, Pratinovski. Não posso falar nada, né, Pratinovski? Eu também já tive moto. Eu tinha... Uma Kavazaki, tropa. Daquela... A Kavazaki é uma verde bem bonita, tropa. Era muito bonita ela. Eu também tinha o escapamento barulhento, né? Então, não posso falar nada, né, Pratinovski. Mas, enfim, né, piadas apart. Platin! Não vai ficar bravo. Vai, Pratinovski. Já sabe, né, bem? Quem não é, um dia vai ser. Quem não levou, um dia vai levar, Pratinovski. Não se preocupe com isso. Aí eu chefe, hein, Pratinovski. Você passa na porta. Bom, galera, raidando essa base aqui de frente a... A Harbo. Eu acho que essa base aqui é de um... De um hack que entrou agora no... No jogo, tropa. E ele tá querendo upar a base. Já vamos raidar a logante ali, upar? É, falando em hack, né, galera. Ele tá em festação de hack. Vocês têm uma noção, galera. Os tipos de hack que tem. É... Hoje mesmo aparecendo no servidor, tropa. Um hack invisível. Por incrível que pareça, né? Tropa, hoje tem um hack invisível, tropa. Literalmente invisível mesmo. É... O bug era até legal, né, galera. É... Porque você via. Legal assim, né, tropa. Em vez do hack invisível, né. Ele não é tipo aquele bug, galera. Que dá pra você ver a mãozinha do personagem. Dá pra você ver a mochila. Não. Ele fica totalmente invisível, tá. O personagem inteiro fica invisível. Essa base aqui. O Plata já upou a... A porta pra Steel? Não, aí. Duas portas de Steel. Só que deixou a... O teto de pedra, Plata. Nem enganou nada. Tá certo de upar a porta pra Steel. Mas só que você tinha que upar pelo menos aqui, ó. A parte de cima, pelo menos, ó. Aí, ó. Eu upou três paredes do gabinete. E eu upou as duas portas aqui. Eu teria que ter upado um quadradinho, né, de... Pra Steel. Aí, pelo menos, o gabinete ficava trancado, né, tropa. Eu não ia raidar. Por quê? Porque eu ia pensar que o luxo inteiro tava dentro do Steel, né. Que é o básico que a pessoa faria, né, tropa. É isso que eu falo pra vocês. Eu ainda entro no servidor, galera. Raido muito a base. Pra vocês terem uma noção. Entra no começo do servidor, galera. Aprenda a bomba, olha o mais rápido possível. Avança a bancada e já sai raidando. Aí eu começo a juntar o meu luxo todo na base dos outros, tropa. Com o luxo de raid. Por quê que eu faço isso? Porque os Platinops não upam a base mesmo. Falo pra vocês, galera. Entra no servidor. Geralmente, galera. Você entra no servidor e tem três, quatro pessoas jogando junto. Tá os três e os quatro farmando rua. Platina, um farma a rua, o outro tenta fazer cartão, o outro vai farmar minério, o outro fica responsável pela base, pra construção da base, upar a base, esse tipo de coisa. Se vocês tão jogando em Doom, galera, um fica cuidando da base. Cuidando da base não é ficar lá dentro da base igual um besta parado, não. Você vai construindo a base e upando. Enquanto isso, o outro vai farmar peça. Ah, mas eu fico morrendo toda hora. Platinha, se você morreu, você dá liberação e nasce num local aleatório. Em qualquer lugar que você nascer, vai farmar rua. Vai juntar peça. Juntou 200 peças, faz um quadradinho pra você guardar as coisas. Coloca um gabinete, coloca as peças lá dentro e upa pra pedra. E morreu de novo, nasce em outro lugar. Juntou 200, 300 peças, de novo, faz um jarvãozinho ali. Aí depois você fica... Se você tem muita gente no servidor, geralmente quando o servidor tá lotado, tropa, 80, 90, 100 pessoas, pode ter certeza que tem muito hack, tá? E às vezes você tem os seus jarvãozinhos muito longe da sua base, do outro lado do mapa. Então o que você faz? Por exemplo, aqui mesmo, galera, eu tive que trancar no loot aqui, porque tem um hack aqui perto. Tá todo mundo falando na rodada de guerra. Ah, tem um hack aí, se eu quer de Rebeca. É... Tal de hack que tá matando todo mundo no CBL, um tal de hack. Aí eu fui me denunciar e o Platinose tá aqui perto, tropa. Provavelmente deve estar ali na build, né? Vou dar uma passadinha aqui. Aqui, tropa. Aí, ó, Rebeca, ó aquele aqui. Platinha! Será que ele tomou banho, tropa? Ou foi deslogado? Vamos ver. É, 20 horas de servidor. Estou com o loot cheio já, galera. Ele tá de SMG pelo menos, né? Tava matando os outros de SMG. Os caras falando que tava matando de 20x, é, 20x é um hack que tem, galera, que você pode estar o mais longe possível que o cara consegue te acertar. Se o hack... Na verdade, se for hack, não te acerta, né, porque geralmente esses hacks aí, pelo amor de Deus. Ó, galera, falando em hack acertar de 20x, ó, os amigos dele chegam aqui pra me matar, ó. Tive que sair vazado lá da build, tropa. E aí eu tô com o meu loot todo aqui, né, que eu peguei do Jarvan, galera. Ó, pra você ver a distância que eu tô, galera. Vocês não conseguem nem ver o cara, ó. O cara tá muito longe. Só que você... Aí você deve estar se perguntando, ah, mas por que o cara não te acerta? Tropa, o cara tá usando hack, então isso já responde a pergunta, né, por que que não me acerta? Porque é boot, velho. Meu Deus do céu. Ô, bichinho ruim, viu? É por isso que usa hack, porque ele não sabe jogar, né, Pratinovski. Bom, mas enfim, vamos lá, galera. Vou colocar nosso carrinho aqui agora, ó, que coisinha bonita. Eu vou pintar a cor desse carro, tropa. Aqui os spins que eu falei pra vocês, ó. Eu vou tirar esses spins aí, galera. Na verdade, eu até tirei, né? Porque eu... Eu acho que depois que eu fiz esse carro aqui, eu tirei esse... Eu fui lá na fundação, galera, e tirei esses spins. Falando em fundação, galera, eu vou gravar um vídeo pra vocês lá na fundação, ó. Ó, o pessoal vem aqui. Eu acho que tu sabe que é eu que tô aqui. E vem fazer a base aqui do lado, ó. É parede dupla ainda. Caraca! Pior que ele fez hoje essa base aqui, dropa. Porque ontem eu passei aqui e não tava essa base. Hoje foi ontem, não sei. Bom, mas enfim, a base aí ficou bonita, galera, ó. Parede dupla. Fez igual, né, galera? Igualzinha a minha. Do tutorial. Falando isso, tropa. Eu acho que amanhã cedo eu vou postar um vídeo pra vocês de um novo modelo de base aí, quadrada, tá? Pra squad, tá, tropa? Tem muita gente pedindo... Ah, faz uma base pra squad. Então, amanhã eu vou postar um vídeo pra vocês de base de squad, tá, galera? Então já se inscreve no canal, bem, compartilha o vídeo com seus amigos. Chega o seu amigo e fala assim, ô, seu safado platinóvis que vem aqui. Se inscreve nesse canal aqui agora. Aí você pega o seu lar dele, dá um, pega o seu lar, bate na cabeça assim, ó. Se inscreve nesse canal aqui, anda logo que eu tô mandando platin. Vai fazer isso não, pra gente, eu tô brincando, viu? E falando aí, se inscrever no canal, tropa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do canal de lives também, tá bom? Se a gente bater lá um cara de inscrito, ou pelo menos uns 500 inscritos, galera, eu já vou começar a fazer live lá, tá bom? É, infelizmente, galera, quinta e sexta-feira eu não pude fazer live. Eu tava, eu tive que viajar, galera, a trabalho. Não deu tempo de fazer live, tá? E aí eu tinha que editar os vídeos pra, pro outro dia, né, tropa. E tinha que jogar o servidor ainda pra poder gravar o vídeo pra vocês, né? Então, eu não tive o tempo de fazer live, tá? Eu peço desculpa pra vocês aí. Mas as lives já vão voltar normal aí, segunda-feira, tá bom? A partir das 7h30 da noite aí, até as 9h30, 10h. Vamos fazer live todo dia de, todo dia não, né? De segunda a sexta, né, bem? Sexta-feira de noite, né, tropa? É o último dia aí, né, bem? Porque já sábado. Na verdade, eu acho que eu vou fazer de segunda a quinta, né, tropa? Porque sexta-feira de noite, ou eu faço na sexta-feira de manhã, né? Não tem gente falando também em fazer live de madrugada, né, galera? Ó, tem uma caixa de arma aqui. Geralmente tem famas aqui, ó. Meu Deus do céu. Esse servidor tá... Não pode, galera. Não tem lógica, não. Vambora daqui. Começou a aparecer os negros do repórter já. Vambora daqui, antes que eles aparecem. Acelera bem, acelera. Acelera muito. Vamos passar aqui no aeroporto agora, né, tropa? Aqui era... Eu já tinha vindo aqui antes. Só que eu acabei morrendo, ó. Desgama de um hacker dentro da sala. E ele fica atravessando as paredes, tropa. O hacker atravessa o seu próprio carro, pra vocês terem uma noção, tropa. E eles ficam zoando ainda. A sala azul tem as coisas dentro, mas não tem o cartão roxo. Não vou nem fazer. Meu cartão tá acabando já. Eu preciso muito de um cartão roxo, tropa. Ó, tava indo lá pra Harba agora, galera. Encontrei umas basezinhas aqui. Eu acho que eu vou dar ali um raid nela, hein? Tá de pedra ainda. Ah, tá de porta de ferro. Provavelmente vai tá de ferro por dentro, né? Ou não, né, galera. Dá pra arriscar, né? A parte de cima tá todo de madeira ainda, ó, né? De PvP. Duda, BR. E o outro China. Aí, galera. Outro bug que tá aí também, ó. Eu pintei o meu carro. Outro artigo pra vocês também, meu cartão. Se eu também estiver pensando em comprar... Ah, dama. Comprar aí o Splay pra poder pintar seu carro. Não compra, não, cartão. É uma vez e outra não. Na verdade, é esse bug aí, ó. Você coloca... Você pinta o seu carro com o Splay. Você tem que pagar, né? Comprar esse Splay pra você pintar o carro. Aí você pinta, só que toda hora... Você tem que deslogar do jogo. Tá pra cada 5 segundos. Porque aí você entra no carro, ele some a cor. Ele volta a cor normal do carro, né? De... E aí... E aí... Tchau, tchau.